E aí, galerinha, aqui quem fala é o Marukawe E bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft E minha família, hoje a gente vai jogar com o Dodô Eu, e aí, beleza? E aí, Dodô, tranquilo? Como é que você tá? Eu tô suave de vocês, tá bem? Bom, hoje a gente não vai estar tão bem assim porque a gente vai ter que correr muito Hoje a gente vai ter um desafio contra a lava Bom, há algum tempo atrás no canal eu trouxe um mapa Que a gente tinha que escapar da lava Vinha uma, assim, a gente entrava dentro de uma casa E a casa começava a pegar lava e a gente tinha que escapar dela Só que, o que acontece? Hoje vai ser um pouco diferente Hoje a gente vai ter que correr da lava Sim Vai ser complicado, Dodô Vai ser muito complicado isso Mas Vocês vão ter que ajudar a gente, galera Vai ter que ajudar muito Mas, galera, se vocês curtirem esse mapa, então eu vou deixar aí, ó Combinado com vocês, se vocês curtirem esse mapa É pra vocês deixar o gostei, hein? É pra vocês deixar o gostei, tá bom? Então, deixa o gostei se vocês curtirem o mapa E bora começar ele, hein, Dodô? Bora começar Bora, bora, bora Vamos lá Só entrar aqui no start E está ali Opa Nossa Onde a gente está? Oh Players, beleza Players Vai ser dois players, eu e o Dodô Ó, pega o chapéuzinho aí, Dodô Dá um pra mim Quer escolher? Quer escolher? Deixa eu ver Tá, pode colocar ele Tá falando pra ele Ó, eu vou colocar um aqui E tem também o azul Você quer o azul? Não, pode ficar com esse Pode ficar Beleza Assim destaca Beleza Ficou legal Bom, vamos lá Vamos começar Onde que eu tenho que apertar? Será que é aqui? É aqui Boa Vamos lá Selecione o estágio Podemos escolher o biomas Clássico ou evil Que é mal, né? A gente pode escolher o lado mal O clássico ou o biomas Vamos no clássico, né, Dodô? Ou você prefere outro? É, vamos tentar no clássico Vamos começar no clássico Depois a gente vai no biomas Tá, beleza Bora lá Já entrei aqui E vamos lá Temos que olhar também agora A dificuldade Vamos pegar o normal Porque eu acho que é mais fácil Não pega hard nem impossível, né Por favor Vamos pegar esse normal Vamos lá, Run Corra Então a gente tem que correr agora Porque está vindo a lava Atrás da gente Eita Vamos rápido Dodô, a gente não pode perder tempo Beleza Já consegui passar aqui Tô te seguindo Ah, eu errei Eu já errei Não, não, relaxa Tô subindo aqui na escadinha Ó aqui Eita Corre, corre, corre Eita Eita, esse daqui eu não consigo subir Ai, meu Deus Como assim? Não dá pra... Ah Eita Caraca, é invisível, Dodô Sério? Tá pra cá? Não, tenta ir Tenta ir pelo lado ou pro outro Nossa, tô invisível Aí, pronto, consegui Caraca, tava difícil Boa Cheguei, cheguei Estamos conseguindo fugir Ainda bem que tá bem longe ali a lava Mas daqui a pouco ela pode chegar mais perto, né? Então a gente tem que correr muito Bora lá Nossa, que pula Esse pula aqui Calma É difícil Tô contigo, Caio Tô contigo Caraca, você errou Peraí Nossa, eu errei também no último Esse último é muito difícil, cara Mais uma vez É, você tem que jogar meio que pro lado, né? É, peraí Opa Ah, cai de novo Não, não É só pular Não, normal Só que aqui Ah Aqui você tem que correr Tá, eu tô tentando aqui de novo Boa 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 Ai, caraca Boa Ai, boa Ai, eu errei no final Ai Nossa, já tinha pulado Então, Dodô Então, o que acontece? Eu vou explicar Ali Nossa, errei Nossa, é complicado É muito complicado Eu não tenho essa experiência toda, cara Não, não Vou explicar Esse daqui Você tem que correr Não necessariamente pular Pra dar certo Ih, tá chegando Dodô, tá chegando Eu tenho que ser mais rápido Tá chegando Ai, caraca Vai, vai, Dodô Ai, caraca Calma Nossa, eu errei por um pouquinho Tá chegando Nossa, eu tô errando É o último pulo É o último pulo Senão a gente perde Nossa, a gente tá perdendo Muito Ah, não, não, não Ai, caraca Tá chegando Consegui, calma aí Não Eu errei o final Calma Calma, Dodô Eu não vou conseguir mais, cara Dodô Eu vou pular Não Não Eu errei Eu morri quem é mais Eu morri Não, Calma Tá acontecendo? Fala pra mim Dodô Dodô Eu vou morrer também, Dodô Ah, você tá no final Eu ia morrer, Calma Não, eu morri também Eu vou morrer Já vou Eu já vou pra minha morte Não, não, pera aí Ah, não Eu ia sobreviver Não Sobreviver Ia sobreviver? Não, não Morri, pronto Tá aqui, ó Começamos de volta Agora a nossa Temos a segunda chance, né Pra tentar Porque essa primeira Não deu muito certo Vamos pra segunda chance Dois players Cara, é muito difícil Ó, pega aí o chapéu Eu não peguei o chapéu Ah, eu peguei o chapéu Agora dessa vez Dessa vez você fica com azul E eu fico com vermelho Tá Vamos ver se dá sorte Vamos lá Voltar pro Classic E a gente vai continuando normal Porque, né Se a gente colocar o mais difícil É impossível pra gente Então vamos lá Nossa, vai, vai De novo Confia Ai, galera Nossa, ele errou Esse pulo Eu errei o mais fácil, velho Que isso, Cauê Vamos lá Ah, mas tô pulando aqui Ah, eu errei também A gente tem que treinar mais pra curta É Tá difícil Tá ruim Nossa Tô errando os mais fáceis, velho Calma Beleza, Cauê Eu passei Eu tô na parte dos invisíveis de novo A parte dos invisíveis é fácil Depois você decora o caminho Tentalmente Eu não Nossa, eu não decorei nada É por aqui? Ah, errei o final Vai, Bo A gente não pode vacilar, hein É aqui, hein Paramos aqui Paramos aqui, Dodô Ah, olha Eu vou tentar Ah, errei Calma Tá vindo, tá vindo Vai Concentra, concentra Ah, velho Chega no final Eu acho que eu não posso pular mesmo Eu tô pulando Ah, que droga Uh A gente vai conseguir Confia Confia, Cauê Ah, não Tá Boa Aí Vai Vai Boa Ah, consegui Consegui, Dodô Boa, Cauê Qualquer coisa se você não conseguir me avisa Nossa Esse daqui é mais difícil ainda, cara Ah, não consegui Eu vou ter que apelar Pode dar TP Agora eu tô contigo Nossa, esse é difícil Esse daqui tem que ser rápido Esse eu não consigo Esse eu não consigo Nossa, velho Tá, a gente tem que ir de lado Calma Tá, como é que você faz, Cauê? Me ensina É, então Ah, mas tem um... Ah, agora eu vi Tem um negócio batendo na minha cabeça ali Ai Nossa, velho Ô, esse daqui é muito impossível, cara Que isso? Esse é complicado Ai Ah, não Putz, você já conseguiu Calma, calma Eu vou ter que ir no shift Tá chegando, Cauê Não Ai, quase, quase, quase Vai Não Nossa, eu caí de... Nossa, Cauê Meu Deus Nossa, quase Ai, caraca Dodô, tá chegando Vamos Não, não, velho Eu não sei fazer esse pulo Impossível Impossível esse pulo Esse pulo é impossível Não consegue Eu quero... Eu quero passar que tá chegando Eu acho que a gente tem que mudar de modo Não Caraca Falta muito pouco Eu vi Ah Não Calma Agora não é Nossa, eu não consigo correr Eu não sei Não, não É a última É a última tentativa, Dodô Que já tá aqui Não Não, Dodô Calma Não Agora é a última Não, agora Não, não, não Não Dodô Dodô Me bate aqui Pera aí, vou tentar pular Vai, vai, bate aqui Pera, pera Não, pra cá, pra cá Aqui Não, tô tentando bater Não, aqui Não Nossa, não dá, Cali Não dá, não dá, não dá Não dá dando A gente vai morrer Calma, Cali É Vamos tentar outro mapa Porque esse daqui a gente parou naquele Mas pode ser que outro mapa ajude a gente Ah, não, não Pera aí, Dodô É você que é o player 1 Aperta no outro embaixo Ó, não, não Não o primeiro É, aí, boa Ok, ok Tá Ah Tá, tá descendo Sério Ah, não, agora eu tô sentindo que vai Galera, e lembra que se você estiver gostando Metralho, gostei Pra ter mais vídeos dessa série, hein Ai, véi Desce aí, desce aí Opa, cadê? Ah, tem que apertar dois players Aqui O Cauê não apertou Tem que apertar dois players Toma aqui Tá, me passa o vermelho Opa, eu ia falar pra você passar o vermelho Ah, desculpa, desculpa Vamos tentar ir no biomas Ó, biomas Vamos lá Vamos no, né, normal Porque já tava difícil Opa, aqui, ó Ó, biomas Caraca Nossa, eu errei logo no primeiro Tá, isso daqui é mais fácil Aparentemente Não, não Já é Caraca Será que o biomas é mais fácil Que o classic? Ah, meu Deus Estou errando nas portas mais fáceis, cara Nossa Quase que eu fui no errado de novo Ah, véi Ah, não Vou ter que dar um TPzinho, cara Nossa Que que é, Dudu? Já tá no TP Estrenais pra cura aí, hein Nossa, isso daqui é difícil Peraí, peraí Peraí Vai um por cada vez Se não... Não, não Tá, tá bom Ai, caraca, vai, vai Pode ir Vai ter que sentar primeiro, né Nossa, aí Caraca, você consegue Caraca, véi Tô errando mais fácil Tá chegando Ai, eu errei o último Nossa, eu tô pulando em 2-2, Cauê É lógico que você tá perdendo Porque você tá fazendo errado, Cauê Vai, vai, vai Um por... Ah, véi Eu não acredito, mano Eu tô muito ruim Calma, agora vai Não tem tempo que eu cair pra trás Agora vai Tá chegando, Cauê Ah, véi Ai, ai, ai Calma Ai É complicadíssimo esse Eu acho que tem que ir Tem que ir na velocidade Nossa É, você tem que ir um pouco na velocidade, ó Ah, tá chegando Eu também tinha Tá chegando, Cauê Nossa, Dodô Eu consegui Eu consegui, Dodô Nossa, vou ter que dar um TP Vem, vem Meu Deus Tá, pode ir, pode ir Nossa Tá Não Ah, não É pra ir por cima Não Tá certo Peraí Aqui, eu consegui Como? Eu não sei Tem uma escada Aonde? Ah, tem razão É, é Nossa, achei a escada Boa Por cima Vai, vai, vai Tamo conseguindo Cara, eu não sei fazer esse pulo Nossa Piro pra você Meu Deus Calma Nossa, esse pulo vai Não, não acredito No final, não No final, não Nossa Calma, vai, vai Vamos conseguir, Dodô Vamos conseguir Nossa Vai, vai Nossa, véi Peraí, peraí Eu acho que eu tenho mais ideia Eu acho que tem que ficar batendo Batendo até Batendo? Não, batendo Bater na cabeça até conseguir Peraí Peraí Ah, véi Não acredito Último não Último não Não, eu também não tô conseguindo Ah, véi Impossível Tem alguma coisa aqui É o último pulo Nossa, eu caí Eu caí pro outro lado Agora já era Eu morri Calma Calma esse calma Consegui Consegui Nossa Nossa, voltando Um 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 Você é um mito Você é um mito Nossa, véi Ah, continua Dá pra Continua? Ah, aí vai aparecer de novo ali, talvez? Não, com certeza Ali, ó Já tá atrás Nossa, vai, Dodô Eita Que isso? Você saiu do mapa? Nossa, não consegui Não, eu tô aqui dentro ainda Mas cadê? Ah, tá ali Nossa, agora Agora esse é impossível Nossa, eu nem passei do... Nossa, esse vai ser impossível Esse vai ser impossível, véi Nossa, esse... Não, esse eu já perdi, véi Eu sou muito ruim nisso Nossa Ai, meu Deus Nossa, meu Deus Não dá pra ir Não dá pra ir de uma vez só também Nossa Pera aí Eu vou olhar Fica olhando pro chão Faltou muito pouco Faltou muito pouco Ai, véi Ai Vai Vai Ah, não Não Galera, não Meu Deus Tá chegando Calma, Dodô Calma, Dodô Não Tá muito impossível Não temos tempo Calma Ai, caraca É, galera Não tá fácil Eu tô tentando De tudo Mas esse tá impossível Tá impossível de coração Nossa, não dá não Ih, tá vendo Não Não, não Não, Dodô Não A gente vai morrer Não Tá Tá Bom, galera Foi isso O vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido O Dodô veio aqui Pra gente tentar ganhar agora Daqui a pouco, né Se a galera curtir Deixar muito like A gente faz a parte 2 E é isso Vejo vocês até amanhã Um grande abraço do Cauê Fiquem com Deus E até mais Tchau, galera Falou 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 Falou